Olá, eu sou Rafael Duarte Oliveira Venencio, coordenador do projeto Triângulo do Futebol. É interessante a gente pensar que o Campeonato Mineiro, por muitas vezes, ele é confundido com o Campeonato de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. E até, vamos dizer assim, os anos 40 foi basicamente isso. Belo Horizonte, cidades próximas, até a entrada nos anos 40 do Beraba Esporte Clube. Até aí, o Triângulo Mineiro começa a participar fortemente do futebol mineiro e chegando perto. De certa maneira, apesar de nunca ter sido campeão mineiro, teve várias vezes o honroso título de Mineiro do Interior. Um pouquinho sobre essas campanhas e sobre o Mineiro do Interior, a gente falou no Triângulo do Futebol e está aqui editado na aula. Espero que vocês gostem. Em 1917, foi criado o Beraba Esporte Clube, também conhecido como Colorado. Um dos destaques da trajetória desse time vai para o ano de 1945, quando o Beraba participou da primeira divisão do Campeonato Estadual, disputando o título contra grandes times, como Cruzeiro, Atlético Mineiro e o 7 de Setembro. Mesmo enfrentando adversários de alto nível, o Beraba conquistou quatro vitórias, garantindo o sexto lugar na competição. 1963 foi um ano de grande importância para o Triângulo Mineiro. Pela primeira vez, dois times da região participaram da primeira divisão do Campeonato Mineiro. Depois de anos sendo representado apenas pelo Beraba Esporte Clube, a edição marcava a estreia do Berlande Esporte. Nesse ano, o campeonato não contou com classificatórias. Todos os times disputaram 22 jogos e aquele com maior pontuação seria o campeão. O Beraba e o Berlande tiveram desempenhos muito parecidos, ficando apenas a um ponto de diferença. Enquanto o Beraba ocupava a sétima colocação com 20 pontos, o Berlande alcançou o oitavo lugar com 19 pontos. Em 1964, o Nacional Futebol Clube de Beraba estreou na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Nesse ano, três times representavam o Triângulo Mineiro. Junto com o Nacional estavam o Beraba e o Berlande. Apesar de ser sua primeira vez disputando a elite do Mineiro, o Nacional fez uma ótima temporada e superou até mesmo o Berlande Esporte Clube. O Nacional ficou com o sexto lugar, com 21 pontos, enquanto o Berlande caiu para a décima colocação, ficando próximo da zona de rebaixamento. Já o Beraba melhorou seu desempenho comparado ao ano anterior e conquistou o quarto lugar, com um total de 30 pontos. O Campeonato Mineiro do Interior não é exatamente um campeonato. Ele é parte da elite do Campeonato Mineiro de Futebol, sendo o sagrado campeão, o Clube do Interior com a melhor campanha. O motivo da criação do campeonato em 1965, que tem troféu oficial, foi por causa da superioridade dos clubes da capital mineira, que se alternavam como campeãs de Minas Gerais. Apesar de não haver uma disputa à parte ao Campeonato Mineiro, a taça é muito disputada. Na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, quatro equipes já foram premiadas com o título de Campeãs do Interior Mineiro, Uberaba e Uberlândia, cada uma com cinco troféus, e Mamoré e URD de Patos de Minas, cada uma com dois títulos. A primeira divisão do Campeonato Mineiro de 1966 foi de grande importância para o Uberaba Esporte. A equipe, pela primeira vez, conseguiu ficar entre os três primeiros colocados. Com um bom desempenho durante toda a temporada, o Uberaba conseguiu um total de 25 pontos e alcançou a terceira colocação. Já o Nacional, também da cidade de Uberaba, obteve um total de 23 pontos, ficando com o quarto lugar na competição. Uberlândia conseguiu sair da zona de rebaixamento ao garantir a sétima colocação do campeonato. O Campeonato Mineiro de 1997 não foi o melhor para Mamoré e Uberlândia. Os únicos representantes da região tiveram rendimento abaixo do esperado, terminando nas duas últimas posições, décimo primeiro e décimo segundo. A consequência das péssimas atuações foi o rebaixamento para o Módulo 2. Mamoré e Uberlândia se enfrentaram na competição e cada um teve uma vitória. O primeiro jogo, válido pela quarta rodada, foi em Patos de Minas. O Mamoré venceu o Uberlândia por 2x1. No jogo da volta, válido pela 15ª rodada do Mineiro, Uberlândia venceu por 2x0. O Nacional vinha do vice-campeonato do Módulo 2 e era o único representante da região no Módulo 1. Mas o fantasma do péssimo rendimento continuava perseguindo as equipes do Triângulo Mineiro. Com apenas duas vitórias, 1x0 contra o Valério Doce pela 5ª rodada e contra o Democrata pela 8ª, a equipe terminou a competição na última posição, com apenas 9 pontos. Para piorar a situação, a equipe sofreu 4 goleadas durante todo o campeonato. O início do milênio traz boas recordações para o Mamoré. A equipe de Patos de Minas era recém-promovida do Módulo 2 e conseguiu se destacar no Módulo 1. O Mamoré tinha como companhia da região Uberlândia e a URT, e acabou sendo o melhor da competição. Na primeira fase, a equipe terminou em terceiro, atrás apenas das grandes da capital, Atlético e Cruzeiro. Detalhe, o Cruzeiro só ficou em segundo lugar porque tinha saldo de gols maior, 8 contra 3 do Mamoré, pois os dois times tinham a mesma pontuação e o número de vitórias, empates e derrotas. Na segunda fase, o Mamoré fez uma campanha boa, mas não foi o suficiente para se classificar para a semifinal. No fim, terminou em terceiro lugar do seu grupo, com 8 pontos. Mesmo não indo para a fase final, o Mamoré conseguiu o feito de jogar de igual para igual na elite do futebol mineiro, mesmo sendo seu primeiro ano após o acesso. O ano de 2003 foi marcado por fracasso e glória no futebol de Uberaba. As duas equipes da cidade mineira, Nacional e Uberaba, viveram os dois opostos. Vamos começar com o Nacional. A equipe estava no Módulo 1 desde o ano anterior, e tinha como meta permanecer na elite do futebol mineiro. Mas não foi bem assim. O Nacional amargou na lanterna da competição, na 13ª posição, e acabou sendo rebaixado para o Módulo 2. A equipe só conseguiu uma vitória contra o Guarani pela 4ª rodada. Enquanto os torcedores do Alvinegro lamentavam a queda, os colorados celebravam o acesso para a elite do futebol mineiro. No Módulo 2 desde o ano de 1994, o Uberaba subiu para o Módulo 1. Depois de terminar a primeira fase em terceiro, o Uberaba se destacou nas fases finais e se consagrou campeão do torneio. Em 2004, três dos seis times da região que participavam do Campeonato Mineiro desse ano tiveram chances de subir para o Módulo 1. Porém, só um conseguiu, o Ituiutaba. No grupo B, estava o Ituiutaba, que ficou em segundo com 15 pontos, o mesmo que o líder democrata, sendo que este com saldo de 7 gols contra 4 do Ituiutaba. Já o Ituiutaba terminou em quarto com 7 pontos, seguido pelo rebaixado nacional, que terminou com 5 pontos. Ituiutaba, Uberlândia e União Araxá estavam na fase final. O Ituiutaba se consagrou campeão com 17 pontos e subiu para o Módulo 1 do ano seguinte. Em 2005, a URT chegou até a semifinal do Campeonato Mineiro do Módulo 1. Desde 1999, na elite do futebol, a equipe nunca chegou perto da fase final. No ano de 2005, o clube bateu na trave. Terminou a primeira fase em terceiro, na frente do Atlético Mineiro, quarto colocado e último classificado para a semifinal. A equipe conseguiu um empate de 1 a 1 com o líder Cruzeiro pela 11ª rodada. Na semifinal, a URT encarou o Ipatinga e acabou sendo eliminada. O lado positivo é que a URT acabou sendo eliminada pelo campeão, pois o Ipatinga foi quem levantou a taça do Módulo 1 do ano de 2005. Entre as 8 equipes que competiram o Módulo 2 de 2007, Uberaba, Uberlândia e URT fizeram uma boa primeira fase e se classificaram para a fase final. O Uberaba foi o líder com 25 pontos. O Uberlândia ficou em quarto com 15, seguido pela URT, quinta com a mesma pontuação. No hexagonal final, o Uberaba continuou sendo o melhor e terminou em segundo lugar com 16 pontos, subindo para a elite do futebol mineiro. O Uberlândia terminou em quarto com 10 pontos e a URT em quinto com 9. No final da primeira década de 2000, foi a vez do Ito e o Itaba. A equipe se destacou na elite do futebol mineiro. Na competição estadual, terminou em quarto lugar, com 19 pontos, se classificando para a fase seguinte. A equipe teve a mesma pontuação que o Atlético, terceiro colocado, mas perdeu no número de vitórias, 6 do time de BH contra 5. Na semifinal, o Ito e o Itaba teve o Cruzeiro pela frente. O jogo de ida foi em Ito e o Itaba, no dia 12 de abril, e terminou empatado por 4x4. A decisão ficou para Belo Horizonte, no dia 20 de abril, só que o Ito e o Itaba não conseguiu segurar o Cruzeiro e perdeu por 3x1. Por ter terminado na quarta colocação, o Ito e o Itaba teve a oportunidade de disputar a Série C do mesmo ano. Em 2009, o Ito e o Itaba continuou tentando alcançar o topo do futebol mineiro. Na temporada de 2009, os oito primeiros colocados se classificavam para as quartas de final e Ito e o Itaba e o Uberaba conseguiram esse feito. O Ito e o Itaba terminou a fase de classificação em terceiro, atrás apenas do Atlético e Cruzeiro, enquanto o Uberaba ficou em oitavo, fechando a zona de classificação. Nas quartas, o Uberaba enfrentou o Atlético e foi eliminado. O Ito e o Itaba foi mais feliz nessa fase. O Ito e o Itaba encarou o Democrata, vencendo por 1x0 o primeiro jogo em casa e por 2x0 em Belo Horizonte. Na semifinal, o Ito e o Itaba pegou o Cruzeiro e foi goleado por 4x1 no primeiro jogo. Na segunda partida também foi derrotado, só que dessa vez por 2x1. Por terminar em terceiro na competição, o Ito e o Itaba pôde disputar a Copa do Brasil de 2010. A CIDADE NO BRASIL